Que ela tá querendo TBT Que eu não quero nem vencer Me chamaram no whatsapp, é melhor tu desistir A amiga dela já veio no papo, eu já falei bem assim Quero que minha ex fique bem, bem longe de mim Quero que minha ex fique bem, bem longe de mim Quero paz na minha vida, sai pra lá seu demoninho Quero paz na minha vida, sai pra lá seu demoninho Quero que minha ex fique bem, bem longe de mim Quero que minha ex fique bem, bem longe de mim Quero paz na minha vida, sai pra lá seu demoninho Quero paz na minha vida, só fala seu demoninho Diretamente, DJ Mr. Beck, ele é o cara Ela tá querendo TBT, eu não quero nem ver insistir Me chamaram no Whatsapp, é melhor tu desistir A amiga dela já veio no papo, eu já falei bem assim Quero que minha ex fique bem, bem longe de mim Quero paz na minha vida, só fala seu demoninho Quero paz na minha vida, só fala seu demoninho Quero que minha ex fique bem, bem longe de mim Quero paz na minha vida, só fala seu demoninho Quero paz na minha vida, só fala seu demoninho Tchau, tchau